Olá, muito boa noite. Você que está aqui no YouTube da ESP Escola de Teatro, eu sou Miguel Arcanjo Prado, eu sou jornalista e coordenador de Extensão Cultural e Projetos Especiais aqui da nossa querida ESP Escola de Teatro, esse Centro de Formação das Artes do Palco. E você já sabe, a gente sempre fala por assuntos aqui que interessam aos artistas, aos produtores culturais, e hoje a gente está recebendo nessa palestra os alunos, os estudantes do curso que nós tivemos nas últimas semanas, o curso online Produção, Gestão e Comunicação para Artistas e Coletivos, que reuniu aí grandes nomes, não só da frente das câmeras, como também dos bastidores da produção cultural aqui em São Paulo, com estudantes de todo o Brasil. Desde já a gente agradece a todos os estudantes que se inscreveram no curso e participaram, que estão aí nesse último dia de aula com essa palestra aqui no YouTube da ESP Escola de Teatro, para possibilitar também você, que descobriu, sei lá, estava navegando, caiu nesse vídeo, para você conhecer um pouquinho mais sobre como é a situação de produção e, sobretudo, organização financeira para um artista. Antes de chamar o nosso palestrante, eu quero dizer que a ESP Escola de Teatro sempre realiza cursos de extensão gratuitos. Você pode acessar spescoladeteatro.org.br, aí você procura lá Ensino e Extensão Cultural, e aí você sempre vê quais cursos estão com inscrições abertas, são de graça, a maior parte deles feitas de forma online, e aí você vai espalhando para os amigos, para os conhecidos, cada curso tem o seu público-alvo e tem o seu tipo de interessado. E hoje a gente recebe aqui, na ESP Escola de Teatro, para fazer uma palestra para vocês, o Diego Pagliardó. O Diego é um artista que vem lá da Argentina, de Buenos Aires, ele mora já no Brasil há algum tempo, onde ele trabalha como ator, como produtor cultural, como gestor, e ele vai fazer essa palestra que se chama Seja Seu Próprio Mecenas, que vai dar um pouquinho de orientações gerais para você começar a pensar como pensar financeiramente a vida de um artista. Lembrando que o Diego Pagliardó é formado em comunicação social e publicidade pela Universidade de Autos Estudos em Ciências Comerciais de Buenos Aires, ele fez máster em administração pela Universidade Austral, também lá de Buenos Aires, e ele é ator formado pelo Instituto Nacional de Artes Cênicas, o INDAC aqui em São Paulo, é cenógrafo, figurinista, formador aqui na ESP Escola de Teatro, esteve com a gente aqui como nosso formador, e ele está agora com o seu próprio espaço, o Espaço de Provocação Cultural, que fica ali na Vila Romana, pertinho da Lapa, aqui em São Paulo, onde ele faz também sempre os teatros em espanhol, porque ele também trabalha o ensino de idioma, o idioma materno dele, a língua dele materna é o castelhano, então ele faz teatro para quem quiser também aprender esse idioma, e o Diego trabalhou por mais de 35 anos, que ele sempre foi conciliando a carreira dele na cultura como diretor comercial de várias empresas grandes, multinacionais, então ele tem muita experiência aí do mercado para trazer para você, que é artista e deseja pensar um pouquinho mais nas suas finanças, como ser o seu próprio mecenas. E para encerrar a minha fala, que eu já falei muito, a gente tem uma dinâmica hoje, então, que eu fiz essa abertura, depois o Diego vai fazer a palestra dele, vai ficar falando com vocês mais ou menos uns 40 minutos, e depois, no finalzinho, o Rodrigo Barros, que está aqui acompanhando com a gente a transmissão, vai fazer algumas perguntas que vocês podem colocar no chat aqui do nosso YouTube para o Diego responder de forma sucinta, porque o Diego vem aí, em breve, um curso de extensão cultural com o Diego Palhardó, ou para falar bem o castelhano, Diego Palhardó, ele vai fazer o curso aqui com a gente, então fica, as inscrições ainda não abriram, mas vamos abrir nos próximos dias, fique atento, segue lá, arroba escola de teatro, arroba escola de teatro no Instagram, que a gente vai avisar por lá, sinta as inscrições abrirem, mas porra, viu, porque o curso do Diego Palhardó é muito disputado, e as vagas são gratuitas, então vai acabar rapidinho, então fique esperto, segue o nosso Instagram, entra todo dia lá no Instagram, da SP Escola de Teatro, arroba escola de teatro, que você vai ver não só o curso do Diego Palhardó, como também os próximos cursos que vierem aqui, lembrando que a SP tem oito cursos de formação técnica em teatro, eles duram dois anos, e o mais importante, eles são de graça, então se você quer estudar teatro, cenografia, figurino, iluminação, técnicas de palco, dramaturgia, atuação, direção, vem pra gente, fica de olho nas nossas redes, e venha ser estudante aqui da SP Escola de Teatro. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Diego Palhardó, que é o nosso palestrante da noite, vocês ficam com o Diego Palhardó, e seja seu próprio mecenas, Diego, é com você. Boa noite, Miguel, boa noite a todo mundo, muito obrigado pelo convite, e parabéns, porque é bem corajoso trazer este tipo de palestra, este tipo de curso, de extensão, a uma escola de teatro, para falar de finanças, porque aí todos nós artistas somos um pouco negacionistas em quanto ao tema financeiro, então eu dou meus parabéns à escola, que foi muito corajosa em começar a conversar desta questão. E aí Miguel falava, que eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, mas esta história começou 17 anos atrás, porque é muito importante falar que qualquer coisa que a gente queira fazer no mundo das finanças não é de um dia para o outro, requer muita preparação, requer estudo, e requer tempo, mas quanto mais rápido a gente comece, muito melhor e mais fácil a gente vai conseguir a independência financeira. Então, a história começou lá atrás, quando eu tinha uns 40 anos, que eu decidi que, mais ou menos com 55, eu queria parar de trabalhar e dedicar e me focar 100% do meu tempo ao teatro, que é a minha paixão. Então, lá atrás, eu coloquei meu foco nesse objetivo, assim como eu tinha outro objetivo, outro sonho, naquele momento, a gente vai falar de objetivos e sonhos, também hoje, e eu queria ter meu próprio espaço, eu queria ter um teatro. lá na Argentina, para quem já teve oportunidade de visitar, há umas regiões, Palermo, por exemplo, que tem muito teatro pequeno, teatro independente. Então, são pequenos espaços, pequenas casas ou casas, onde cada um dos cômodos é uma sala de teatro e aí cada grupo vai se formando. Eu queria muito ter um espaço similar lá. em 2008, entre 2008 e 2009, eu fui transferido para o Brasil, por a empresa que eu estava trabalhando, e aí, quando eu cheguei a São Paulo, aí demorei um pouco, eu estava trabalhando, enfim, fazendo minhas coisas, e em algum ponto decidi voltar ao teatro, já fazia teatro lá na Argentina, e decidi voltar a fazer teatro aqui. e aproximadamente há três anos atrás, ou seja, com uns 54, 55, aí, definitivamente, saí do mundo corporativo, atingindo o meu objetivo, demorei um pouquinho mais, mas, saí do mundo corporativo e comprando a casa onde eu estou hoje, montei o espaço de provocação cultural, aqui um teatro pequeno para 50 pessoas, onde temos várias atividades, e hoje estou 100% dedicado ao teatro. Este tema das finanças surgiu de uma conversa com uma querida amiga, que ela veio fazer um trabalho aqui, e a gente conversando o tema financeiro, ela comentou para mim, mas por que você não prepara algum curso ou algo, porque o que você está fazendo não todo mundo conhece, e muito menos aqui no mundo das artes. Então, aí, aí me embarquei neste outro universo, e acho muito interessante porque nós, das artes, e quando falo artes, não falo só do teatro, falo da dança, da música, enfim, de várias outras vertientes, da escritura, que é muito difícil para a gente que está em cultura poder se focar e poder trabalhar do que realmente ama, porque as contas continuam chegando, e viver de cultura em um país como o Brasil, mesmo na Argentina, é muito difícil. O dinheiro não alcança, infelizmente, nosso trabalho não sempre é bem pago, então, as pessoas terminam se desfocando, terminam trabalhando de várias outras atividades, como eu fiz na época também, e deixam de fazer o que eles amam. Então, aí, um pouco esta proposta que a gente vai conversar hoje, está muito focada nesse sentido. Obviamente, é um curso que pode ser tomado por muitas pessoas, mas eu fico muito feliz quando as pessoas que assistem estão vinculadas com a cultura, porque isso significa que em algum momento a gente vai ter muitas pessoas podendo se focar e podendo entregar seus trabalhos, suas pesquisas, enfim. Então, esta palestra começa, eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz como para poder guiar, só um minutinho que aqui vou compartilhar minha tela, aí não sei se alguém me fala que está saindo bem, eu acho que sim, está tudo certo, estão enxergando a apresentação, aí aparece aqui no meu YouTube, está aparecendo, maravilha. então vamos lá, como pensei começar esta palestra de hoje? Com algo que a gente conhece muito, que são os famosos editais, esses editais que a gente tanto corre atrás, tanto trabalha, tanta energia, esforço e expectativa, a gente coloca nos editais. Então fiz um pequeno resumo aqui para a gente tomar um pouco a dimensão do que a gente está falando quando a gente faz um pequeno análisis destes editais. E aqui, em 2021, o governo de São Paulo investirá, estas informações que estão na página do próprio Ministério da Cultura, liberará, investirá 200 milhões em projetos culturais. Esta é a informação que todo mundo sabe. Estes editais, estas edições de 2021, estão baseadas em ProAquia Expresso, Expresso Direito, enfim, são todos os nomes que todos os que estão aqui assistindo conhecem porque são vários editais que a gente está concorrendo com projetos. Quando a gente vê como estão compostos esses editais e aonde iriam esses 200 milhões de reais, vemos que há uma série gigantesca de linhas de financiamento. Teatro, dança, audiovisual, espaços culturais, produção de gamers, enfim, uma enorme quantidade de propostas. Ou seja, que temos aqui, são 65 linhas para esses 200 milhões e que se fazemos uma média entre eles, mais ou menos significa que iriam 3 milhões para cada linha. Mas para ir afunilando um pouco a proposta, eu peguei um que é muito conhecido para todos nós, que é o Expresso Direito, o número 38 barra 2021. Ele está disponibilizando 33 milhões de reais. E nós lembramos que são três linhas, uma pessoa física, pessoa jurídica, e depois sair para projetos de planos anuais de pessoas jurídicas. Dentro desta modalidade, 38, lembram que temos 14 modalidades, ou seja, que aí temos várias modalidades diferentes. Eu peguei uma delas, a que é mais tratada, a mais procurada, que é a de teatro. Se nós pegamos esta modalidade de teatro, imaginemos, por exemplo, que 50% desses 5 milhões iriam para a pessoa física, e que cada projeto estaria arcando com 125 mil como máximo, ou a quantidade de projetos aprovados seria de 20. E se pensamos agora em pessoas jurídicas, que iriam pegar como máximo 225 mil reais, teríamos 11 projetos aprovados. E não sei se vocês sabem, mas a quantidade de inscritos para esta linha, modalidade número 14 de teatro, há 1.234 projetos inscritos. Ou seja, a probabilidade de que a gente consiga ter um edital é de 2.7%. Eu não quero que comecen a ficar tristes com isto, mas isto é uma realidade que a gente tem que ter claro. Se, por exemplo, nós vamos para um outro que é bem conhecido, que é o número 36 barra 2021, que é para artistas iniciantes, aqui temos que o edital vai ter um recurso de 1.5 milhões, que cada artista ou grupo vai poder acessar a 50.000 reais, o que daria um número de 30 projetos contemplados. A quantidade de inscritos neste 36 é de 2.506, ou seja, aqui a probabilidade ainda é menor, 1.2%. Se vemos um outro que é também conhecido, e este é o último, isto é só para ter uma dimensão, o número 39, que é para artistas individuales, onde aqui temos quatro categorias, artistas, artistas educadores, técnicos da cultura, e produtores e gestores culturais, onde o valor iria ser entregues de 5.000, e sendo que este é um edital que vai disponibilizar 17.000, e temos que cada modalidade irá receber 4.250.000, 4.250.000, temos aqui que por categoría irán ser contemplados 850 projetos, e aqui temos o número de projetos apresentados por cada categoria, no caso de artistas educadores, por exemplo, é de 4.122, e já artistas, 5.922, com o qual, digamos, é um outro edital, onde as nossas possibilidades de atingir esse tão deseado edital e tão deseado dinheiro para fazer nossos projetos é por demais escasso. Então, qual é a conclusão? Por que eu coloquei isto aqui? Porque a gente precisa ter muito claro que os editais são muito importantes e a ajuda dos governos, seja este ou qualquer outro, são fundamentais, mas precisamos entender que nunca vai ser suficiente para todos nós, e que a prioridade, segundo meu critério, tem que ser pessoas e grupos com menos recursos. Eu já participei muito do edital e a gente vê que os editais normalmente são ganhos por grupos muito conhecidos, sempre estão nos mesmos nomes, enfim, há uma série de questões que não fazem nesta palestra, mas, ao meu critério, esse dinheiro que é colocado deveria ser para esses grupos menos beneficiados ou para artistas que estão começando agora, e o resto de todos nós teríamos que procurar outras formas. Então, a pergunta é, a gente vai depender só de editais? E a resposta é claramente não. Então, a gente precisa começar a pensar em como criar nossos próprios recursos para continuar fazendo o que a gente ama. Certo? Então, se vocês concordarem até aqui, a gente, a partir deste momento, tem que começar a falar de dinheiro. E aí, insisto, dinheiro não é uma mala palavra, nem capitalismo é uma mala palavra. O que a gente tem que começar a fazer é utilizar algumas ferramentas para colocar todos esses conceitos a nosso favor e começar a poder gerar cultura a partir desses próprios recursos. Então, vamos colocar alguns fatos de nossas vidas. O primeiro fato é que o dinheiro nunca alcança. É muito curioso, eu já passei por várias situações e sempre que eu conseguia inclusive ter um salário melhor, esse salário melhor começava a ser muito interessante durante os primeiros seis meses. Depois, esse salário volta a não alcançar, porque a gente vai reubicando e reacomodando sua vida a esses novos recursos, então, aí o dinheiro volta a não alcançar. então, muitas vezes a gente o que faz? Pensa em vamos gerar uma renda extra, a gente tem esse trabalho e depois começa a gerar outro tipo de renda para ter um ingresso diferente. E isso está fantástico, é uma questão muito boa, só que muitas vezes esses recursos extras que a gente gera, a própria inflação termina termina comendo esses recursos. Hoje, no Brasil, especificamente, estamos com um nível de inflação relativamente elevado, está tentando ser controlado, mas hoje está sendo elevado. Então, é um parâmetro que a gente tem que tomar em consideração. Então, beleza, aí, se não, ok, então, eu vou fazer, vou trabalhar, eu vou ter minha renda extra também, com outro trabalho, diferente, vou fazer brigadeiro, se você vai vender brigadeiro, vou ter uma renda extra, e vou colocar esse dinheiro na poupança. Eu já escutei muitas pessoas que dizem, ah, não, eu tenho meu dinheiro na poupança. E a poupança tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho muito bom quando as pessoas já estão pensando em gerar um ahovo, mas o que as pessoas não estão percebendo é que, por exemplo, o colocar na poupança, hoje, por exemplo, é perder dinheiro de novo frente à inflação. E aí vem a pergunta, como assim? Se eu estou colocando dinheiro para ter no banco e que esse dinheiro possa rendir frente à poupança, como que estou perdendo dinheiro? Os cálculos são muito simples, mas não todo mundo está enxergando para eles. Então, por exemplo, a início de agosto deste ano, a gente tem todo cada 15 dias, o Banco Central lança um informe que é o boletim Focus, onde saem várias informações e com previsões de aqui a este ano e aos próximos dois anos sobre determinadas taxas. Não sei se algum de vocês já olharam aquele boletim, mas ele traz algumas informações interessantes. Eu coloquei algumas aqui para poder entender por que a gente vai perder dinheiro se a gente vai colocar esse dinheiro a rendir de alguma forma, seja em poupança ou em algum outro modelo. Então, esse boletim, por exemplo, ele traz a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa de referência que o Banco Central dá para o mercado para colocar as taxas de crescimento, as taxas que o dinheiro deveria rendir nos bancos. Junto a taxa Selic há outro parâmetro que é o CDI, que vocês já habrão escutado em algum momento. Temos as expectativas de IPCA, que são os parâmetros de inflação, aqui aparecem como um valor negativo porque a inflação come nosso dinheiro. E aqui eu fiz um exercício para que vocês possam enxergar o que acontece se eu coloco mil reais em algum tipo de poupança ou de AO. E aqui eu coloquei o seguinte, imaginemos que a gente coloca mil reais na poupança. A poupança hoje está com um rendimento de 3,68%. Ou seja, que depois de 12 meses a gente vai ter 1.036,80 reais. Felizmente a poupança não paga imposto de renda. A gente não paga IR sobre esse lucro. Mas se a gente vai ter uma inflação de 6,79%, nosso dinheiro depois de 12 meses a gente vai retirar do banco 1.036,80 reais, mas esse dinheiro vai rendir 966,40 reais. Por quê? Porque os produtos que a gente iria comprar no mercado estariam mais caros porque temos uma inflação e nosso dinheiro vai rendir pouco. Então este parâmetro de inflação é muito importante para entender onde a gente vai colocar o que a gente vai colocar nos ahorros. A mesma coisa acontece com o tesouro Selic, que rinde até um pouco mais, 5,25 ao ano, em 12 meses, mas aqui a gente, este si paga um imposto de renda, tem um porcentagem de 17,50 e a gente vai estar perdendo R$27,53 porque a inflação de novo vai estar afectando nosso dinheiro mesmo estando com um rendimento novado. E aqui coloquei também outro que é o CDB, o famoso CDB, 100% CDI, aqui estaríamos perdendo também um dinheiro, o famoso LCI, que é uma letra de cambio, letra de cambio imobiliário, 120% do CDI, aí perdemos um pouco menos, porque a taxa de rendimento é um pouco melhor, depois temos um CDB a 150 continua perdendo, e depois, em último lugar, coloquei uma outra ferramenta financeira, que são os fondos imobiliários, que hoje são bem famosos aqui no Brasil, que são papéis que a gente compra na bolsa, que este sim estaria com um rendimento positivo de R$64,00 após humano, porque o rendimento dele é de R$14,00 com R$154,00, mais ou menos, porque é variável, vai estar mais ou menos com esse rendimento. Ou seja, o que eu quero falar com isto aqui, é que a gente tem que aprender a fazer alguns cálculos para não ficar preso ou não ser mal informado, porque os bancos normalmente tentam atrair dinheiro para emprestar, tentam atrair dinheiro em determinados recursos financeiros que não são muito interessantes para nós, seres humanos comuns e mortais. coloquemos outros fatos aqui, que eu acho importante para a gente mudar um pouco nossa forma de pensar. Pouquíssimas pessoas trabalham ou pensam em uma reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? É dinheiro que a gente tem que ter disponível em algum lugar para que a gente possa pegar ele e podamos fazer frente a alguma emergência que se apresente. é muito curioso porque não sempre as pessoas sabem como criar essa reserva de emergência ou não sabem como calcular ela. Uma forma muito simples de fazer é a gente pegar nossas despesas, multiplicar por 12 e a gente criar uma reserva de dinheiro que possa nos alcançar para cobrir 12 meses de nossas despesas. Este é um tema extremadamente importante e nas jornadas que vou mostrar daqui a pouco a gente trabalha sobre isso e fazemos um trabalho de como criar essa reserva de emergência e onde colocar ela também. Um outro fato que eu vejo muito aqui é que há uma tendência cada vez mais a ter uma gestão individual. Aí você tem muitas famílias, tem famílias de duas pessoas, três, quatro, tem grupos trabalhando em conjunto, mas quando se fala de finanças, cada um faz sua própria finança. Isso está ok, mas a gente tem que entender também que quanto mais uno possa consolidar esses recursos, melhor é a taxa de crescimento financeiro, porque a quantidade de recursos vai ser maior, como quando uno quer comprar um apartamento, uma casa, que você vai ao banco e seus próprios recursos às vezes não alcançam, mas quando você vai com os recursos de seu namorado ou namorada, enfim, todas as constituições familiares que temos hoje, fica mais fácil, então talvez seja um tema que a gente tem que começar a pensar para que sejam mais atingíveis nossos objetivos. Uma outra coisa que é muito, que é outro fato que eu vejo com muita frequência, é que as pessoas não sabem ou postergam as próprias análises financeiras, ou seja, a gente não sabe muito bem quanto gana, a gente não sabe muito bem quanto gasta, quais são nossas despesas, e muito menos sabemos quanto será nosso orçamento daqui a 12 meses. E há uma frase que eu gosto muito, que não é minha, que diz que a gente não sabe onde está e muito menos onde queremos chegar. E quando não sabemos onde queremos ir, qualquer lugar é bom, até lugar nenhum. uma frase do Eduardo Mira, com a que eu estudei finanças também, e é muito interessante, porque isso é muito claro, quando a gente não coloca um objetivo pela frente, é muito difícil atingir aquele objetivo, porque a gente não sabe para onde está indo. e um outro último elemento que eu coloquei aqui, que eu vejo muito importante, é o famoso tema de falar ah, meu sonho é tal coisa, em lugar de falar de objetivos, a gente fala de sonhos, e os sonhos são muito interessantes, mas não nos levam a nenhum lado, se a gente não coloca objetivos bem claros. Então, vamos falar um pouco nesse sentido, sobre objetivos ou sonhos. Por que é importante esta pergunta para a gente se fazer? Porque o sonho é importante para nos mobilizar. Eu tive um sonho lá atrás, quando eu tinha 40 anos, eu tinha o sonho de deixar de trabalhar e me dedicar ao teatro, ter meu espaço. aquele sonho era a minha utopia que eu enxergava lá na frente, e era a utopia que me fez caminhar e fazer um monte de coisas, e acordar cada dia, como eu coloco aqui. Já o objetivo, uma coisa bem mais concreta, e é o que a gente precisa fazer e colocar as nossas metas para poder atingir aquele objetivo. e quando a gente coloca objetivos e a gente coloca metas, a gente precisa de respostas. Respostas a o que? Respostas a algumas perguntas, como por exemplo, o que? Qual é o meu objetivo? Eu queria fazer teatro, eu queria ter meu espaço, mas muitas vezes os objetivos das pessoas mudam, há pessoas que querem ir estudar fora, há pessoas que querem viajar, há pessoas que querem comprar sua casa, há pessoas que querem estudar alguma coisa específica, enfim, mas é muito importante a gente trabalhar com uma meta concreta, porque de novo, se a gente não tem essa meta, a gente não sabe para onde está caminhando. Uma outra pergunta muito importante a ser respondida é quanto, quanto a gente precisa para chegar àquele objetivo? eu queria ter meu teatro, mas quanto dinheiro eu vou precisar para ter meu teatro? Quanto dinheiro eu vou precisar para parar de trabalhar e pagar minhas contas? Então, aí é outro tema bem importante. O como, o como vou fazer isso? A partir de onde? Como vou conseguir que esse quanto se transforme em aquele objetivo que eu quero? e o famoso onde? Onde vou colocar, estamos falando de dinheiro, estamos falando de finanças, onde vou colocar esse dinheiro para que ele possa concretizar meus objetivos e minhas metas e assim chegar ao meu sonho. Então, neste ponto, é muito comum que as pessoas começam a desistir, porque fica muito, começam a aparecer alguns pensamentos e começam a ficar um pouco mais preocupados, começam a ficar com certa preguiça, de começar a pensar nessas questões e aí as pessoas começam a ficar um pouco mais pensativas. E é lógico também, porque as pessoas têm medo, têm medo do futuro, têm medo de não ter emprego, têm medo de não conseguir chegar a final de mês, então aparecem os famosos medos que terminam bloqueando nosso próprio pensamento e nossos próprios sonos. Há uma versão a perdas, quando a gente fala de dinheiro, automaticamente a gente pensa na segurança, onde vou colocar esse dinheiro para que ele fique de alguma forma seguro. A gente começa a pensar que o presente é mais importante que o futuro, só que se a gente não pensa no futuro, nosso presente lá no futuro vai ser bem mais complexo, a gente começa a imaginar que Deus fornecerá, o edital chegará, então aí a gente começa a deixar nossa responsabilidade em manos de alguns outros entes abstractos. Há resistência a mudanças, porque para atingir determinados objetivos, a gente precisa mudar algumas formas de pensar, há muita preguiça para estudar, porque finanças não é teatro, e eu prefiro estudar um texto de teatro, ou alguma outra coisa que estudar finanças, isso me dá um pouco de preguiça, mas de novo, conhecimento liberta e transforma, então eu prefiro estudar e poder tomar decisões com conhecimento e não deixar essas decisões em manos de outras pessoas. E por último, poupar para que? E aí onde está qual é meu objetivo? Eu quero poupar grana para que? Para atingir que objetivo? Beleza, então aí eu coloco duas questões, e isso é para que vocês a simple vista vejam com quem vocês identificam mais. Se vocês se identificam como uma pessoa que pensa que recebe ingresso, separa desse ingresso o que a pessoa quer poupar e o que fica vai para despesas, é uma pessoa, e a outra pessoa é a que tem seus ingressos, começa a descontar as despesas e o que fica vai para poupança. Há muitos aqui que vão dizer, cara, eu não apenas consigo pagar minhas contas, e esse é um tema real e concreto, mas pensemos que tudo isso é para que a gente possa trabalhar com nossos A.O. Que a gente tem que começar a construir. Ok? Não sei se já tiveram tempo para pensar por onde se identificam, Há uma frase que eu gosto muito que diz que eu opinaria que, pero melhor não toquemos o tema, porque é um tema bastante controverso, mas eu vou responder aqui que os que escolheram o número um, ingresso menos poupanças e o que fica vai para despensas, eu dou meus parabéns porque já tem 50% do caminho andado. que acontece que acontece com o outro 50% perdão, botou um pouco de água o outro 50% de onde ele vai vir e ele vem aqui de algumas questões que eu divido em quatro fatores, llaves, para poder trabalhar nossas finanças pessoais, que são propósito, metas e objetivos, que a gente acabou de conversar, informação e clareza do próprio orçamento, a gente tem que conhecer qual é nosso próprio orçamento, onde a gente está, a gente tem que planificar nosso consumo e nossas poupanças, e por último, a gente tem que ter conhecimento para fazer investimentos conscientes e inteligentes sabendo que há um conceito que é fundamental, que não sei se todo mundo já escutou falar, que é o famoso juros sobre juros, porque juros sobre juros é a mágica do crescimento, se a gente o que recebe de juros a gente gasta, esse crescimento não fica exponencial, é um tema que a gente estuda em nossas jornadas. E aí a pergunta é, vocês entenderam? Alguma coisa de tudo que eu vengo falando até agora? E aí eu sempre lembro de Manuelito, continuando com Mafalda, que ainda ele não entendeu muita coisa. E para Mafalda tudo é muito simples, e ela fala aqui de renda passiva versus renda ativa, e este é um outro conceito que eu queria introduzir aqui de uma forma muito rápida, porque é um conceito que se a gente ilustra, fica muito claro. a renda ativa é aquela renda, aqueles ingressos que a gente recebe quando a gente ocupa tempo. Aqui temos este cara que está pescando, poderia estar cazando, poderia estar fazendo outra coisa, mas esta pessoa está utilizando seu tempo para gerar recursos, certo? Ou seja, temos tempo que entrega o dinheiro. Já a renda passiva é tudo o que você ganha sem precisar fazer absolutamente nada. E aí é onde todo mundo diz, madre, que está falando. E a imagem que eu gosto aqui é dar uma árvore de mazá ou laranja, árvore que vocês quiserem, que nosso único trabalho vai ser recolher o que esta árvore vai estar dando, mas que a gente tem que entender onde vai colocar essa árvore e como vai recolher esses frutos. Então, aqui a gente não está investindo um tempo de todo dia para que a árvore este rendendo seus frutos. Ou seja, neste caso, a gente vai colocando seu dinheiro cada vez mais e aí a gente pode ficar descansando ou, no meu caso, fazendo teatro ou fazendo este tipo de palestras para tentar ajudar outras pessoas a entender um pouco melhor. Então, já indo e acelerando um pouco para que vocês tenham tempo de perguntar, a jornada, seja seu próprio mecena, que são estas jornadas que eu crié para poder explicar todos estes temas, está conformada, são nove jornadas dadas em doze encontros, são encontros de duas horas, e que lhe toca na jornada número um, finanças pessoais, justamente o que a gente conversou, receitas, despesas, educação financeira, renda passiva e ativa, que é liberdade financeira e que é independência financeira, que são as metas, como criar um roadmap, etc., etc., e este ponto por que está? Porque antes de investir, antes de fazer investimentos, a gente precisa se organizar, a gente precisa entender para onde cada um de vocês vai querer caminhar. Na jornada número dois, a gente vê um pouco o mercado financeiro e economia, porque a gente precisa entender de uma forma bem sucinta, de uma forma bem simples, todos estes temas são temas muito complexos, mas que colocam de uma forma muito simples, porque a ideia não é criar financeiros especialistas, a ideia é que as pessoas tenham um conhecimento básico e que permita que todos nós podamos nos dedicar ao teatro e cada um a arte que preferir e não nos dedicar a temas econômicos, não é a minha intenção, mas a gente precisa ter alguns fundamentos para entender e poder se liberar. Então, em esta jornada número dois, a gente vê mercado financeiro e economia, conceitos importantes, como PBI, PCA, IGP, CDI, proteção do risco, diversificação, etc. Na jornada número 3, a gente vai estudar renda fixa, porque a gente precisa entender que esta é uma ferramenta que é muito valiosa, é importantíssima para nossa reserva de emergência, então a gente precisa entender quais são suas características, as taxas, os vencimentos, a liquidez, enfim, uma série de fatores que a gente precisa entender para saber escolher e de novo, não que haja uma pessoa dentro de uma financeira, um banco ou uma corretora falando para a gente vem colocar aqui, porque detrás de cada um vem colocar aqui, há um interesse dessa pessoa, essa pessoa tem seus próprios objetivos, que não sempre são os objetivos de quem entrega seu dinheiro. Na jornada número 4, a gente vê fundos de investimento, que são outras ferramentas porque eu comparo elas como ir a um McDonald's. Você vai a um McDonald's ou qualquer empresa dessas de burger e você tem um monte de combos pré-armados e você compra eles, mas não sempre tudo que está aí dentro é interessante. É interessante para quem vende, mas não às vezes para quem compra. Então, é importante entender que tipo de ferramentas temos nesses fundos de investimento. Na jornada número cinco, aí a gente entra num tema que para mim é muito interessante, que é o mercado da renda variável, que como o nome fala, varia. Hoje é muito bom, amanhã é muito ruim, mas de novo, com conhecimento que a gente estuda nestas jornadas, a gente consegue entender como funciona e aí poder aproveitar e poder trabalhar com esse tipo de ferramenta sem correr risco, porque o risco aqui é de não entender, de não saber, de não ter conhecimento. Quando você tem esse conhecimento, o risco começa a quase desaparecer. continuando com a jornada número seis, a gente vai estudar um pouco análise técnica, que é uma ferramenta de análise para a gente entender como fazer determinadas movimentações na renda variável, e é análise gráfica que se chama. Na jornada número sete, que são três encontros, a gente estuda os fundos imobiliários, que é uma ferramenta muito interessante, que hoje, aqui no Brasil, já há um tempo, está bem estudada e está funcionando muito bem, mas tem várias questões que a gente precisa entender para poder se aventurar nesse tipo de ferramenta. Algo muito importante que a gente estuda na jornada número oito é o tema de imposto de renda, não como fazer uma declaração, porque a gente não estuda isso, mas como esses investimentos impactam em nossas declarações que a gente tem que fazer cada vez que a gente faz algum tipo de movimentação. E a última jornada, são três meses de jornada, a gente começa a estudar como operar o que se conhece no mercado como home broker, como a gente opera tudo o que a gente está estudando. Então, estas jornadas de alguma forma entregan uma série de informações, uma quantidade de ferramentas que fazem que as pessoas possam começar a se programar, a trabalhar e aproveitar estes recursos para que aquele dinheiro que a gente está tentando guardar, ele possa começar a rendir esses frutos, essas maçãs, nesse árvore, para que um dia, repito, uma coisa de hoje para amanhã, uma questão que leva tempo para o futuro, que o dia de amanhã a gente possa ter esse árvore ou várias árvores entregando-nos esses frutos para a gente poder estar nos dedicando ao que a gente ama. Então, este foi um resumo bem rápido do que seriam as jornadas, e de novo deixo aqui a frase, quando não se sabe onde queremos chegar, qualquer lugar serve, até lugar nenhum. Então, aí eu finalizo, muito obrigado aí por todo mundo, e fico à disposição para responder qualquer pergunta. Não sei se foi muito rápido. E aí, Rodrigo, temos perguntas. Diego, até o momento nenhuma pergunta. Ajá. Ajá. se quiser complementar alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, maravilha. É um pouco, a apresentação foi assim, bem rápida, um resumo, todas essas informações vão estar aí na apertura das inscrições do curso. Pela experiência, eu já di estas jornadas para algumas pessoas, felizmente, foram grupos de artistas, que trabalham com teatro, trabalham com audiovisual, e foram muito interessantes, porque começamos a, primeiro, pensar em nossos próprios objetivos, que isso é muito importante, a gente consegue criar uma organização de nossas finanças, para poder entender onde a gente está, e depois, o que eu já falei, de tentar estudar algumas ferramentas que possam trabalhar a nosso favor. A gente investe muito tempo criando, indo atrás de seus editais, que eu comentava, criando projetos, que é tudo fantástico, mas eu fico muito triste quando a gente termina abandonando alguns projetos que são muito legais, muito interessantes, e não são possíveis de ser concretizados, porque não tem recursos e não vai ter. Então, a gente precisa, de alguma forma, criar nossos próprios recursos. Mas não quero ficar sendo repetitivo sobre essa questão. olá, calma aí. Chegou uma pergunta aqui, Diego. Por onde eu começo? Eu tenho um emprego e penso em juntar com um amigo para dividir o aluguel. Penso em abrir negócios com ele, mas como eu começo a ter essa noção de finanças? a noção de finanças é um termo muito amplo, mas quando você vai abrir um negócio, que é o caso aqui, como é o nome dessa pessoa? Bruno, né? Bruno Santos. Quando a gente vai abrir um negócio, a gente tem que ter uma planificação, a gente tem que entender quanto vai investir, quando vai ter esse retorno desse investimento que vai ter, que vai fazer com esse retorno que ele vai conseguir. Então, há uma série de perguntas que a gente tem que se fazer. Um pouco essas perguntas estariam respondidas em nosso primeiro dia de jornada. A gente tem que criar uma planificação do que a gente quer fazer abrindo esse negócio. Eu abri meu teatro aqui na Vila Romana. Eu precisei entender quanto iria investir, eu precisei entender que iria precisar para ele poder se movimentar, quanto ele estaria me dando como ingressos, se esses ingressos iriam pagar as contas do teatro. Eu precisaria ter uma organização para poder pagar, uma reserva para poder pagar as despesas do teatro se ele não estivesse dando retorno que nunca dá no imediato. Imagina em um período de pandemia. O teatro aqui está fechado já há um ano e meio. A gente fechou em janeiro de 2020 e até hoje a gente não abriu como teatro. A gente dá algumas aulas mas não como teatro. E o teatro continua. E continua porque tem outros recursos gerando essas necessidades. então você começa entendendo onde a gente quer ir e entendendo como vai ser criado esse negócio e estudando e entendendo quais são as ferramentas que vão me ajudar. Um pouco essas ferramentas que eu apresento nessas jornadas estão de alguma forma respondendo essas perguntas. então aí tem que estudar muito bem qual é o caso que ele quer fazer. Mas muito bom já é um passo gigante estar decidindo se juntar com outra pessoa estar criando um negócio estar criando valores nesse negócio e aí tem que estudar a que mercado vai ir esse negócio como pensar o que ele vai propor qual é o diferencial que ele vai ter uma série de perguntas e uma série de coisas que precisam ser respondidas. Tem muitas mais perguntas que respostas. Temos outra pergunta. Temos a pergunta da Amanda Matos. O que você pensa sobre o financiamento de um imóvel hoje em dia? Melhor financiar ou alugar? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Ontem uma amiga estava justamente avaliando uma série de possibilidades para financiar seu apartamento. Queria comprar um apartamento. E eu falei para ela, olha, só se você tem uma boa grana amofando no FGTS na caixa. Se você tem um dinheiro alocado em um FGTS que não está dando um rendimento bom, pega esse dinheiro, pega um financiamento e compra uma propriedade. então, aí é uma decisão muito particular, porque há muitas pessoas que que hajam que ter a casa própria é muito importante e isso é uma segurança muito grande. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é onde essa pessoa está. Se para Amanda psicologicamente falando, é muito importante ter essa propriedade. Essa é uma pergunta muito importante. Hoje, o mercado, os bancos estão oferecendo alguns financiamentos que são interessantes, que têm uma taxa no mercado que são tentadoras. Mas, aí a pergunta é tá, eu vou pegar, eu vou colocar um dinheiro para comprar um apartamento e vou ter que pagar uma parcela sei lá, por 20, 30 anos. Então, você está pensando em fazer uma movimentação a longo prazo, né? O que a gente tem que estudar e um pouco as ferramentas que a gente estuda é o que acontece se eu pego esse dinheiro e eu faço ele rendir de uma outra forma, né? quando eu poderia ter essa quantidade e há formas matemáticas, há cálculos que a gente estuda de como fazer isso. Eu tenho tanto dinheiro guardado, eu poderia colocar tanto dinheiro mensalmente, poderia fazer aportes e qual é o rendimento que esse dinheiro teria que ter para comprar uma propriedade de sei lá, 300 mil reais. Essa é uma forma que a gente estuda para fazer esse cálculo. Sempre lembrando que quando a gente faz um financiamento de banco, quando a gente vê o que você terminou pagando lá no final do financiamento, você vai descobrir que você quase duplicou o valor, você poderia comprar duas propriedades iguais. Se você compra um apartamento de 300 mil reais, muito provavelmente você vai terminar colocando nesse período de 30 anos alrededor de uns 500 mil, 600 mil reais. Mas o tema da casa própria é um tema muito sencillo. Há pessoas que precisam ter essa segurança, ter essa propriedade e para mim está perfeito. eu super respeito isso. E vai em cada um também. Há pessoas que moram sozinhas, que não têm essa necessidade, há pessoas que têm uma família, têm filhos, então para essa pessoa é muito importante ter a segurança do teto próprio. Eu já passei por isso, aqui onde eu estou é minha casa, eu comprei essa propriedade, mas se conviene ou não conviene econômicamente falando, eu falaria que não, mas tem que ser estudado e tem que ver como essa pessoa quer fazer. Isso a gente estuda na jornada. tem outro aqui do Bruno Santos. Como diferenciar investimento de dinheiro jogado fora? Um exemplo, comprar um carro popular ou levar uma vida gastando passagem, sendo que futuramente o dinheiro da passagem será um carro? Muito bom. Amém. quando a gente pensa, por exemplo, em um bem como um carro, a gente tem que entender, por exemplo, se eu vou comprar um carro zero quilômetro, quando você pega esse carro e coloca na rua, ele já perdeu 30% do valor. Ou seja, sei lá, você pagou R$10.000 no carro, quando você coloca ele na rua, sem ligar o motor, você já tem um bem que vale R$7.000, porque ele já sofreu uma desvalorização. Quando você tem um carro, imaginemos que você comprou seu carro zero quilômetro, comprou um carro usado, não importa, é a mesma coisa. Você já está comprando o quê? Fora de mobilidade, está comprando uma despesa, fixa, todo mês, vai ter que pôr combustível, vai ter que pôr seguro, vai ter que pagar IPVA, vai ter que ter um dinheiro disponível para trocar pneus, para atender qualquer averia que ele possa ter. Então, carro, para mim, é um negócio muito ruim. Eu acho que, claro, aí depende também de cada pessoa, porque, pronto, há pessoas que trabalham com o carro, há pessoas que levam coisas, pessoas que são cenógrafos e figurinistas, muitas vezes eu preciso um carro para botar um cenário em cima. Mas, do ponto de vista econômico, econômicamente falando, o carro não é um bom negócio, é um elemento de luxo. beleza, você vai estar gastando dinheiro em passagem, mas, absolutamente com certeza, você nunca vai com a desvalorização do carro, com as despesas do carro, que você teria, você precisaria viajar muito, gastar muito, muita, muita, muita grana em transporte público. Então, esse dinheiro, por exemplo, esse dinheiro com o qual você compraria um carro, eu faria um investimento, esse investimento estaria dando-me dinheiro para minhas passagens, eu mantengo meu dinheiro, eu recebo esses rendimentos desses investimentos, e eu separaria uma parte para passagem e outra parte para continuar reinvestindo e chegar a essa fórmula de juros sobre juros, e não desvalorizo meu dinheiro com um carro na rua. Não sei se respondi. Vamos lá, temos outra pergunta aqui do David Lucas Gomes. Essa vai ser a última, pessoal, então quem tiver para fazer, aproveita. Qual a melhor forma de se livrar de uma dívida com cartão de crédito e evitar a bola de neve do rotativo? Eu dou uma dica, quebrar. Bom, essa é uma. A outra dica que não responde à pergunta é nunca tomar dívida de um cartão de crédito. Eu não uso cartão de crédito. Eu tenho cartão de crédito e uso ele quando não tenho uma outra alternativa, mas jamais, 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 insisto, jamais eu vou financiar no cartão de crédito a pior taxa do mercado. É como quando a gente contrata esse negócio que a gente tem aqui no Brasil, que é o cheque especial. Especial para o banco, que tira um monte de grana da gente. Então, há coisas que a gente não pode pegar. E financiamento de cartão de crédito não pode. Então, a primeira coisa que você tem que tentar fazer, David, é se livrar dessa dívida. Como se livrar dessa dívida? Bom, aí a gente teria que ver qual é essa dívida, qual é o valor dessa dívida, e ver que outros recursos a gente poderia aproveitar para se desfazer dessa dívida. Mas a minha dica é que o mais rápido possível. Eu vou te falar uma coisa, eu deixaria, eu já fiz isso, muitos anos atrás, eu deixaria de comprar alguma coisa, eu deixaria de mudar minha alimentação por um período de tempo, estudar em que outras coisas eu poderia poupar para me desfazer dessa dívida. Mas é uma coisa urgente, porque o que você falou é uma bola de neve. E os juros sobre juros, de los que eu falo, para a gente atingir a nossa independência financeira, acontece do outro lado, com um financiamento de cartão de crédito. Você está devendo hoje 100, amanhã 150, depois 200, e assim vai que vai. Então, aí tem que estudar quanto que é e de onde você, de seu orçamento, por isso é muito importante entender qual é seu orçamento, quanto dinheiro você ganha, quais são suas despesas, que você poderia criar uma renda extra para pagar essa dívida, aí tem que pensar que tipo de coisa você poderia fazer para ganhar uma grana extra e se livrar disso, e esse seria seu objetivo, por exemplo. Então, é isso, mas a melhor dica que posso dar é nunca financiar em cartão de crédito. mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, né? Não tem mais? Bem, Diego, eu acho que não. Tá, maravilha. Então, é isso, Rodrigo, muito obrigado, muito obrigado por esta possibilidade, de novo, agradecer muito a ESP Escola e Teatro, porque acho muito corajoso trazer este tema para dentro, da escola, e aí as inscrições vão estar abertas, temos 40 vagas, o limite, para quem faça essas jornadas, é totalmente gratuito, então, são temas que se vocês vão procurar fora, terminam sendo custosas, né? A gente nunca tem grana para pagar esse tipo de conhecimento, e eu garanto para vocês, eu, hoje, me dedico a teatro, eu não faço nada, isso que estou fazendo aqui, eu faço porque, uma espécie de compromisso que eu tomei de tentar ajudar com esses conhecimentos a quem quiser ser ajudado e poder transmitir eles, né? E as outras coisas que eu faço na minha vida, seja publicidade, seja como ator em seriados, em filmes, ou próprio teatro aqui, é tudo por prazer, lógico, tudo monetizado, mas por prazer, felizmente, não estou apertado, né? Então, a proposta é essa, compartilhar todos os conhecimentos com quem quiser. Diego, olha, apareceu outra pergunta do Bruno Santos, só para finalizar essa mesma. Qual a melhor forma de guardar dinheiro? Poupança? Poupança, não. a gente, eu mostrei na apresentação, talvez for muito rápido, de novo, se você coloca dinheiro na poupança, você coloca hoje mil reais na poupança, de aqui a 12 meses, você vai ter mil noventa e nove reais, né? Vai ter treinta e nove reais a mais. Esses treinta e nove reais a mais e um pouco desses mil reais vão desaparecer com a inflação. isso significa que daqui a 12 meses quando você vai pegar seu dinheiro e você vai querer comprar alguma coisa, as coisas que você queria comprar vão estar mais caras que 12 meses no início. Isso é inflação, ou seja, seu dinheiro perdeu valor. poupança hoje com o nível de inflação que a gente tem hoje não funciona. Ah, vou tomar um no banco me estão oferecendo um CDI 150% do CDB. Também não. A gente viu, eu fiz os cálculos para você. Vai perder menos grana que com a poupança, mas também não vai ter rendimento. E isso sem falar que seu dinheiro vai ficar preso durante o ano. Em um CDB da vida vai ficar preso porque se você tira antes a porcentagem de imposto de renda que você vai pagar é muito mais alta porque esse tipo de produto você paga um imposto de renda progressivo. Então você antes do ano paga 25%, depois do ano paga outra coisa, depois dos 3 anos blá, blá, blá e assim vai que vai. Então, mas hoje não é poupança, não é nada disso. Não é nada disso. Se o nível de inflação estivesse um pouco mais baixo com a taxa selic que a gente tem hoje, seria até interessante. Agora, se você me fala, Bruno, não, esse dinheiro para mim é a reserva de emergência, é o dinheiro que eu vou guardar porque eu preciso ter e fazer essa reserva de emergência por qualquer contingência, aí a resposta é sim. A resposta é vá na renda fixa. Poupança, não. Tente achar um CDB, 150 ou 200% de CDI que tem alguns lugares que fazem isso, tenta achar um instrumento de esses em renda fixa e coloque teu dinheiro aí. Por quê? Porque se você tem uma dificuldade e você precisa pegar esse dinheiro, você liga para o banco, você fecha essa operação e no dia seguinte o dinheiro está na sua conta. Então, reserva de emergência sim para essas ferramentas que não seria poupança, né? Seria uma renda fixa, um CDB 150, 200 do CDI. A gente estuda isso. Ok. Olha, Laís, eu acho que essa parte final então ele já respondeu que se investir dinheiro é uma boa. É uma boa. Guardar na poupança. Investir dinheiro é o único que a gente tem para que isso fique claro para todo mundo. Investir significa pegar uma grana e que essa grana faça mais grana. E que essa grana que está sendo feita eu possa reinvestir para ter mais grana e que dê mais grana. Então, é juro sobre juro. Tengo mil, vou ter mil cem. O que eu vou fazer com esses cem? Vou ter que gastar uma parte? Pode ser. Mas o que sobra eu coloco aqui dentro. Então, vou ter mil e alguma coisa que vai nadar outro tanto. E aí vai crescendo. Mas para fazer isso a gente tem que entender quais são essas ferramentas. Porque a gente tem que ir olhando como essas ferramentas vão mudando através do tempo. A gente tem que ser responsável pelo que a gente escolhe e a gente faz. Então, é isso. Mas é um bom... Desde meu ponto de vista, investimento é a única forma que a gente tem para que nosso dinheiro trabalhe para a gente e não a gente para o dinheiro. Para finalizar, porque é a Margarete, né? É, Margarete. Você indica LCI ou Tesouro Direto? Então, é muito melhor LCI que Tesouro Direto. Por quê? Porque LCI são letras de crédito imobiliário, ou LCI ou LCA, são letras que você compra, são de renda fixa, então a renda fixa está garantida por o Fondo Garantidor, ou seja, se você até 300 mil reais que você coloca lá, você está garantida, qualquer coisa que aconteça, você recebe esse dinheiro de volta, é a garantia, né? Então, o LCI não paga imposto de renda, por quê? Porque são letras que favorecem o investimento de o investimento, por exemplo, imobiliário, né? E aí, todo mundo fala, ah, investimento imobiliário é uma merda, é uma merda, sim, mas isso dá muito trabalho e gera muito emprego e gera outras questões. Então, essas letras, LCI é letra de crédito imobiliário, LCA é letra de crédito agrário, essas duas coisas geram recursos para o país, por isso que o país falou, e não este governo, se não já há muito tempo, falou que esses instrumentos não estariam tassados por imposto de renda e eles pagam uma boa taxa. Então, entre tesouro e uma letra de crédito, eu fico com a letra de crédito, sem dúvida. Mas isso para renda de emergência, se eu já tenho minha renda de emergência nesse tipo de instrumento e tenho outra grana para fazer outros investimentos, aí já não recomendo nenhuma dessas, aí eu já vou para renda variável, que as margens são muito melhores. Mas tudo isso a gente estuda nas jornadas, todos esses instrumentos e aí onde vocês começam a entender e todas essas perguntas que vocês estão fazendo, com esses conhecimentos vocês conseguem se autorresponder. aí está a pegada. Ter o conhecimento para que cada um possa tomar suas próprias decisões. então, gente, muito obrigado, espero vocês nas jornadas, tomara que haja muitas pessoas que hoje assistiram que possa ter sido interessante, possa ter esclarecido alguma coisa aí, e de novo, só agradecer aí a ESP, Escola de Teatro, maravilhosa, linda escola, minha casa, estuas. Então, é isso, Diego, nós que agradecemos, foi uma noite muito esclarecedora, com bastante informação, esse vídeo vai ficar disponível, para quem quiser consultar novamente, e a gente volta para falar boa noite, muito obrigado, você, Diego, para todos os participantes da nossa turma, avisar que a ESP continua oferecendo cursos, tanto os cursos regulares como os cursos de extensão, acesse nosso site, todas as informações estão lá, também acesse nossas redes sociais, no Instagram, arroba, escola de teatro, Diego, você tem alguma rede social, você quer aproveitar para o momento do Jabá? Sim, sim, claro, tem, bom, o Instagram, Diego Palliardó, Diego Palliardó, arroba Diego Palliardó, o espaço, espaço de provocação cultural, o Instagram dele é arroba epcultural 151, que é o endereço aqui na Vila Romana, e isso, é só colocar nome e sobrenome e aí aparece, Palliardó com dois L's, pessoal. Isso, 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 aqui como está, como está, não me vou colocar aqui no chat do YouTube também. Isso, então, muito obrigado, mais uma vez eu repito, acompanhe a gente nas redes sociais, no nosso site, todas as informações estão lá dos nossos por celulares, cursos de extensão, espetáculos e outros eventos que a Escola Promove. Diego, muito obrigado, boa noite, boa noite a todos por esse bate-papo e se cuidem de saúde, gente, até mais. Fiquem em casa por enquanto. Isso. Tchau. Tchau. Tchau.